Hum, vou fazer! Hoje a gente vai falar de um prato que representa mais do que a nossa gastronomia, ele representa a cultura de um povo e também aquela comida que a gente chama comida afetiva. Claro que eu tô falando do cuscuz, eu vim parar aqui no restaurante da Nieta. Nieta, quer dizer que você vende muito cuscuz aqui, você gosta de fazer? Vendo muito cuscuz, gosto de fazer cuscuz, é uma comida prática de fazer. É, olha, é prática até, eu sei fazer, viu? Eu que não sei cozinhar, eu consigo ainda. E o que a gente vai precisar aqui? Quais são esses ingredientes que você separou? Nós vamos precisar requeijão, queijo, carne do sol e ovos. E quanto a gente tem aqui de cuscuz? Nós temos uma caixa de cuscuz. Mas antes, tem que molhar a massa do cuscuz, deixar descansar por uns 5 a 10 minutinhos e acrescentar uma pitadinha de sal. Depois é só usar a criatividade, você pode montar o seu cuscuz e rechear com os ingredientes da sua preferência. A Nieta escolheu requeijão. Aqui, dentro dessa cuscuzelinha, nós vamos fazer esse buraquinho aqui, esse espaço, vamos rechear esse espacinho aqui com requeijão, certo? Pode substituir também por outro, por exemplo, por queijo? Pode, corta o queijo miudinho e bota aqui dentro. Além do requeijão, pode botar a carne do sol aqui. Depois do seu cuscuz recheado e montado, é hora de levar ao fogo alto por uns 10 minutos. O cuscuz, além de ser fácil de preparar, é um alimento muito barato. Um pacote custa menos que 3 reais e rende uma poção para cerca de 10 pessoas. E é rico em nutrientes, bom para o sistema imunológico. Olha aqui o resultado do cuscuz da Nieta. Cuscuz, queijo, ovos, carne de sol com requeijão. É uma riqueza aqui dentro desse prato. Todos os ingredientes, comida que a gente nordestino gosta muito, né? Quem não gosta de tudo isso aqui? Esse prato devia se chamar vida, né, Nieta? Porque é bom demais, né? Uma delícia e prático de fazer. Prático. Café da manhã, no jantar, uma delícia e rapidinho. 5 minutos você tá com esse prato pronto. E aí Música A CIDADE NO BRASIL